Boa noite Antônio, você acha essencial ter equipe de limpeza, paguros, turbos, etc. no aquário? Muito essencial, não acho pouco essencial não, acho muito essencial. E eu vejo que de uns tempos pra cá, muita gente não quer ter esses animais no aquário. Eles não sabem como esses animais são importantes, tá? O quão importante é o trabalho que eles realizam no aquário, tá? Mini paguros, eles vão comer tudo que tiver de resto de matéria orgânica ali, tá? Vão comer algas, inclusive. Os turbos neios também vão, se você tiver uma quantidade adequada, claro, vão limpar o microfilme de algas nas rochas e nos vidros, tá? Pepino, por exemplo, te ajuda a manter o substrato limpo. Niches nail te ajuda a fazer a bioturbação do substrato. Estrela do substrato também faz a mesma coisa. Então, eles são necessários. E eu vejo que cada vez mais, eu conheço gente que tem aquário de 500 litros e tem 20 mini paguros. Isso não é nada, tá? Pra um aquário de 500 litros. Você precisa, pra um aquário de 500 litros, de no mínimo, uns 150 a talvez 200 mini paguros. Sim, é bastante. Mas, é claro, pensando nisso já no aquário cheio, tá, pessoal? Se tiver pouco coral, se tiver pouco peixe, não adianta colocar tudo isso, que vai ser, eles vão se matar, não vai ter comida pra todo mundo. Mas vai por mim, você quase não vai ver a maioria deles, tá? Eles vão ficar em lugares onde estão concentradas a maior parte do resto, do que tá sobrando no aquário. Tchau. 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 Tchau.